Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês todo dia útil vídeos sobre tecnologias da mobilidade. E olha só, a gente está aqui diante de uma novidade para o mercado, um caminhão a gás que está sendo voltado para o agro. Sim, a Scania acabou de lançar o seu motor ciclo-auto movido a gás com 460 cavalos de potência e com autonomia estendida. Ele consegue rodar até 650 quilômetros. E claro, você não vai perder nenhum detalhe aqui no nosso vídeo. Deixe o joinha já no começo para dar aquela força para o nosso trabalho. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí para receber todas as notificações. E olha só, tem um convite para você. Assista aqui no nosso canal toda quinta-feira o nosso podcast, o Transportalks. Bora lá! Uma das grandes novidades em caminhões na Agri-Show 2024 foi a chegada dos cavalos mecânicos modelos Scania X-Gas com motor de 13 litros ciclo-auto movidos a gás natural veicular ou biometano. Até então, a Scania oferecia no mercado brasileiro uma potência máxima de 410 cavalos e agora, com a nova motorização, os caminhões a gás passam a ser oferecidos nas opções de 420 e 460 cavalos de potência, gerando um torque máximo de 2.300 Nm na versão 460, apenas 50 Nm de torque a menos do que o Scania Super 460 movido a diesel. Na prática, a chegada do caminhão G460 a gás ao portfólio da Scania representa um novo patamar de veículos movidos a GNV no mercado brasileiro e permite que este combustível alternativo possa ser utilizado em rotas pesadas do agronegócio, tracionando grandes composições de até 58,5 toneladas. Para que isso fosse possível, a Scania aumentou a autonomia de seus caminhões a gás e está utilizando a cabine G de teto alto para dar espaço a mais cilindros de gás, totalizando 300 m³ de capacidade, uma autonomia de até 650 km. Falando dos cilindros, a Scania segue utilizando os tanques de alta pressão que têm diversos sistemas de válvulas de segurança e que são construídos com material de alta resistência, sem soldas e com o uso de tecnologias similares a de armas militares para garantir que eles aguentem impactos fortes sem romper ou explodir. Nesse vídeo aí, você pode conferir os testes de impactos realizados pela Scania nesses cilindros e constatar que, mesmo com impactos muito fortes, os cilindros saíram intactos, ainda que a própria estrutura do chassi tenha sofrido deformação. Além disso, a fabricante resolveu utilizar nesse caminhão uma transmissão de última geração, a caixa G25 automatizada de 12 velocidades, o mesmo câmbio Opticruise que equipa os caminhões da gama Super. Essa caixa tem como características especiais o seu sistema de lubrificação interna por spray, sua maior rapidez nas trocas de marchas e a presença de uma marcha super reduzida, a Crawler, com redução de mais de 20 para 1 na relação e uma overdrive com relação inferior a 1. A gente esteve na Agri Show em Ribeirão Preto e visitou o estande da Scania para conversar com o Marcelo Galão, que é um engenheiro especialista em caminhões da marca. E ele contou mais sobre essa novidade movida a gás para as estradas brasileiras. Léo, nós estamos posicionando agora duas novas potências que ocuparam o lugar do 410 cavalos. Então, 420 com 2.100 Nm e 460 com 2.300 Nm, o maior torque em um caminhão a gás. Esse caminhão, nós colocamos aqui uma capacidade extra, totalizando 300 metros cúbicos de gás. Então, nós oferecemos esses 300 metros cúbicos em 6x2 e em 6x4. Qual foi o trabalho que a gente fez? Você está vendo esses dois tanques aqui atrás da cabina? Nós diminuímos o entre-eixos focando principalmente o 6x2 com a nova legislação de 19,30 de comprimento total. Então, num 6x2, esse caminhão aqui vai conseguir tracionar uma carreta de 15,40, que é a carreta de 30 pallets. Então, 3 e 4 eixos, você já consegue ter a máxima volumetria numa carga. Colocamos uma cabine G. Por quê? Porque como nós aumentamos o peso aqui, nós diminuímos o peso na cabine. Então, a cabine G, para compensar, nós colocamos o teto alto. Então, fica uma G teto alto sem comprometer o espaço interno da cabine. Basicamente, é esse o caminhão. E ele tem uma caixa especial. Ele recebeu aqui, como você está vendo os dois tanques aqui, além da cabina, nós colocamos a caixa G25. Que caixa é a G25? É a caixa que normalmente nós colocamos nos 460 Super. Então, todos os 460 agora vão ter a caixa G25. A caixa G25, ela reduz 75 quilos o peso. Ela tem troca de marcha mais rápida. Uma primeira, que é a marcha pesada, a crawler, que a gente chama, ela tem uma redução de 20.81, ou seja, você tem uma partida em rampa muito, muito boa desse caminhão. E a última é uma overdrive. Todas as G25 vão com overdrive. E o overdrive vai te dar aí uma economia e um giro baixo. Isso é o que a caixa fez nesse caminhão. É isso. Curtiu o vídeo? Espero que tenha curtido. Deixa aquele joinha antes de ir embora. E olha, segue a gente aqui, nas nossas redes sociais e acessa o nosso portal, o transportabrasil.com.br. Eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!